Música 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 Um moba Um moba de celulares Jogar com celulares Música Tem vários problemas nele, ele tá meio legado, então aqui ele pega um lag muito marotão que não consegue nem fazer nada. Vou de... Vou de Laila. Laila, atradora. O jogo é bem legal. Uma decisão, mas bem legal. A magia se completa rápido, então tipo assim... É mais no estilo assim do Overwatch, então tem uma mana. Até tem mana, mas é uma mana de infinita. Legal, achei bem divertido o jogo. Não é muito fácil, como é que faz. Tem que comprar os heróis. Mais no estilo do LoL. Tem que comprar o herói pra poder jogar com ele. Ele libera alguns heróis no jogo, mas tem que comprar a maioria. Acho que eu vou tá com um lag já, porque nem tá carregando direito. Tô até vendo já. Que eu vou tá com um lag. Vamo lá, começou. Dá mais um pouco de vida pra mim. Tô com um lagzinho já. Esses bonequinhos do Clash Royale. Aquele ali. Os Minions do jogo. Vamo lá, lá. Já começou a conexão. Não está. Que bosta. Nós não conseguimos isso. Não precisa, na verdade... Não precisa, na verdade, tá... Realmente matando o bicho. Ai, meu Deus. Muito burro, pessoal. Molecada que joga que a maioria deve ser criancinha. Nem tem noção do jogo. Não dá pra denar. Não consegui denar, pelo menos nunca. Não dá pra denar. Medicinal de gaude, não tem noção. Não dá pra denar. Que bonitinho. Que bonitinho. Um inimigo tem sido slido. Um inimigo tem sido slidida. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Eu vou levar de lá. Time para se esforçar. Você está semejando. Você está semejando. Você está semejando. Você está semejando. Você está semejando até você. Você está semejando até você. An enemy has been slain Ele pode ser genitinho O que é isso? 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 O que é isso?